E aí pessoal, ter animal de estimação é bom, mas de vez em quando a gente se depara com isso. Olha, que tristeza. Fazer o que, né? Eu gosto, agora eu tenho que limpar, né? E eles estão assim, ó, bem tranquilo, dormindo, só numa boa. Olha só, foi você, Fred? Fez aquela bagunça, Fred? Foi? Foi, Fred? Foi você? Foi você? Foi? Olha só, foi você, Cristal? Foi você que fez aquela bagunça? Foi? Pra você eu dou um desconto que você não tem uma perninha, tá? Foi você, neguinha? Foi? Tô nem aí, tô nem aí, foi eu não. Não estão nem aí, sabe? Olha só. Que bagunça. Nossa. Ninguém merece. Ficam todos. Que boa. Olha só. Maggie? Maggie? Neguinha? Maggie? Maggie? Pra você que examinou o lixo, Maggie? Maggie? Foi você? Foi você? Maggie? Não estão nem aí, viu? Não vou achar o culpado, pessoal. Não tem como, viu? Tem animal de estimação muito bom. Mas a bagunça, de vez em quando, aparece, viu? Falou, então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no meu canal. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.